E aí, nerds, névulos e tatuários! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuário, e hoje vamos trazer pra vocês um vídeo sobre o sétimo episódio de WandaVirja. Você deve ter assistido, como eu assisti, o vídeo do episódio 7. Que episódio que deu respostas a algumas coisas, respondeu alguns dos nossos questionamentos a esse episódio. Esse vídeo vai ter spoiler do começo ao fim. Se você já assistiu, continua nesse vídeo aqui. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Esse vídeo vai ter spoiler. Tá aí na descrição que tem spoiler. E aqui também vai ter spoiler, porque não tem como eu comentar sobre WandaVirja, episódio 7, sem dar nenhum spoiler, sem comentar nada sobre ela. É importantíssimo eu dar muito spoiler, porque é uma série que você só comentando cada acontecimento, cada coisinha que vai acontecendo na série, você consegue vislumbrar os acontecimentos, tá? Sim, nesse episódio, vamos começar logo referenciando as sitcoms que foram vistas nesse episódio, que é a Mordy Family e The Office. E também tem mais na frente umas cenas que eu acho, na minha humilde opinião, é Família Adams com os monstros. Aquela série ainda preto e branco, mas os monstros, é, mas tá mais pra Família Adams. A gente começa a Wanda mostrando que perdeu o controle, ela tá tipo, pô, tô cansado, hoje eu tô afim de fazer nada. Eu quero relaxar, eu quero descansar, tá bom demais o que eu já fiz. Hoje, me esqueçam, tipo, estourei a semana toda, trabalhei a semana toda e hoje eu quero paz. Ela tá deitada na cama, os gêmeos chegam e falam, e aí mãe, como é que estão as coisas? Hoje eu tô em quarentena, tô relax, eu quero descansar, quero ficar na paz. E entra já, eu sempre confundo, eu sou péssimo em nomes e aí personagens. O Billy, o Billy chega, mãe, tem muitas vozes na minha cabeça. Então já mostra um ponto importante aí, que a Wanda tá sem controle. O aumentar do Rex usou muita energia dela, usou muita energia dela, pra fazer o aumento do Rex, pra ajudar o Visão a sobreviver. E aí fez com que ela perdesse o automático, a força dela ter criado o Rex. Simplesmente porque o Rex, a gente ainda não sabe quem foi que criou o Rex nesse episódio, mas a gente fica sem saber. Muita coisa tá fugindo do controle dela, ficou tipo falho. Aquele projeto que foi construído, quem fez, fez com que se tornasse falho. Com isso, a gente já sabe que aquelas transmissões que eram feitas dos episódios da WandaVision, pra o pessoal da SWORD, o SPAD, como vocês quiserem falar, mas saiu fora do ar. Mas ainda tem um traço sitcom acontecendo, como eu falei logo no começo de sitcoms referenciados nesse episódio, é Morden Family e The Office. A gente vê naqueles cardzinhos que aparece de placa, a forma que a Wanda senta na cadeira pra conversar com o diretor. Morden Family total. Eu esperava que fosse aquela abertura igual da Morden Family, que eu adoro essa série, que você, se não assistiu, velho, assiste a Morden Family. E é uma das maravilhosas sitcoms. E aí, a Wanda fala que tá em quarentena. Foi muito pra mim, é... E ela pensa, poxa, foi muita coisa pra mim, eu preciso de paz, eu tô cansada, eu tô... Desisti. Esse modo automático que ela criou, aumentou o Rex, fez com que ela perdesse as forças, ela se cansasse. Ela pediu pausa, hoje eu não tô afim de nada, quero ficar de boa, quero ficar em casa, descansando. Entra aí a... Ela tá com os filhos, os filhos, olha mãe, o controle tá mudando, isso tá mudando, ela vai pegar o leite, muda. Então, tudo que ela tinha construído perfeitamente, o modo automático, se desfez. Ela não sabe, a mente dela tá muito bagunça, ela precisa descansar. E aí entra, a Agnes se pede pra ficar com os filhos dela, mas a Agnes tenta entrar no modelo sitcom e já percebe que não tá mais naquele modelo sitcom. Que ela tenta, não, 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 leve meus filhos e tal. Ela ainda tenta dizer que tem uma verruga nas costas, mas mesmo assim a Wanda, não, vá, 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 vá. Só quero paz, eu quero tranquilidade hoje, a Wanda já tá exausta. O Visão acorda, encontra Darcy, que também entrou no Rex, sem querer, querendo, mas entrou no Rex. Ela como... Eu, no último vídeo, eu falei que ela poderia ser a Mulher Invisível, porque todo mundo tava achando. Todo mundo foi enganado por você, dona Marvel. Você nos deu. Editor, musicazinha triste. Você nos deu esperança. Nós criamos uma fantasia, comentários, bombardeando a internet, dizendo, vamos ver o Dr. Richard. O Richard vai ter essa parte, então você bota a tela preta, dá aquela trilha mais sonolenta. É isso mesmo, diretor. Eu gosto de ver o diretor assim. E aí o diretor, meu pequeno padawan, a gente foi enganado. Sabe o que aconteceu? Aconteceu nada que a gente esperou que acontecesse nesse episódio, que a gente tava expectativa. A nossa expectativa era essa, mas a nossa realidade foi essa. É aquele meme, né? Darcy contra o Visão. A gente achava que a Darcy ia ser a Mulher Invisível, mas não. Brincaram ainda, deram uma tapa assim. A mulher que sai da corrente, porque ela tava presa, algemada. Ela, um circo gigantesco. O Visão vai atrás dela, tentando descobrir se ela sabe mais alguma coisa. Ela não sabe de nada. E aí ela mostra ao Visão que tem algumas coisas que ela pode ajudar. O Visão usa o poderzinho nela. Ela acorda do transe. E ela começa a explicar ao Visão o que realmente aconteceu. Com o Visão, que ele morreu. Que aconteceu aquilo. Que os Vingadores, que ela tirou. Um monte de coisa. Ela conta ao Visão. O Visão fica massa. E aí? Aí a gente entra num comercial Nexus. Nexus, no vídeo, fala que é um remédio que faz com que você saia dessa realidade. Ele explicou totalmente o que é o Nexus, assim, de maneira simplória, né? O Nexus são seres que são peças fundamentais para manter a estabilidade dos universos. Provavelmente, e eu acho, eu acredito que a Wanda seja um Nexus, um ser Nexus. Eles são seres que estão lá naquela realidade. Para tomar partido daquela realidade. Tomar conta de uma realidade, de um multiverso. Já tem rumores que vamos ter multiverso do Homem-Aranha. Doutor Estranho, aquela casa em Londres, do Doutor Estranho, que tem vários portais. Também mostra isso. E todo mundo, ah, não tem multiverso. Tem multiverso. Doutor Estranho é a prova toda. E falando nisso, a Wanda e Vision é um epílogo para o Doutor Estranho no mundo das loucuras. No mundo sombrio das loucuras, o nome do próximo filme, o Doutor Estranho. Então, provavelmente e 100% de certeza que Wanda só tem essa temporada e pronto, acabou-se. Muita gente achou que o oitavo episódio era o último, mas ainda tem mais um. Acredito que seja o último episódio. Mas ainda espero que tenha mais outro, porque vai ter uma briga épica. E deve ter mais brigas. A gente vai falar agora dela, da Mônica Rambo tentando entrar de novo. E aí, a Mônica Rambo tenta entrar de novo com uma máquina, uma Rex. E aí, a máquina não consegue, aquela Rex não consegue entrar. Ela simplesmente é expelida de novo para fora. Ela nem consegue entrar. Ela nem consegue entrar. Quando ela é expelida, o carro se transforma, já é reescrito. Mas ela consegue sair do carro e tirar a roupa, o capacete que ela fez, uma nave espacial para tentar entrar, um carro espacial. E quando ela tenta entrar, os caras, não, James, não, 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 não vá, não vá, não vá. Ela entra no Rex. Quando ela entra, tem duas camadas, você percebe duas camadas, um azul e uma lilás, uma roxa e uma lilás, um azul e uma lilás. E aí, totalmente se reescreve a Mônica. E aí, tem histórias da Mônica Rambo que são falas da mãe, falas da Carol, da Capitã Marvel e também do nosso querido Samuel L. Jackson como Nick Fury, dizendo se brilhar igual a sua tia, você consegue encontrar. E aí, meu irmão, ela sai do Rex já com um olhar brilhoso e vendo umas energias nos fios elétricos. Provavelmente, ela tenha uma energia de matéria, energia cinética, energia cósmica de energia. E aí, vai ser foda. Ela vai ser uma super puta de uma heroína foda. Motherfucker. Mônica corre para tentar conversar com a Wanda. E aí, vem o primeiro confronto que a gente já esperava, um pau entre as duas, mas não. A Wanda usa aqueles poderes. E aí, a Wanda corre e tira a Mônica Rambo, dizendo que a Mônica Rambo tenta dizer Olha, estamos aqui, ela, para lhe ajudar o Hewin. Está tentando lhe causar um mal, mas não acredito nele. Você é boa. Vamos tentar conversar. Sou sua amiga. As únicas coisas que entrou na minha cabeça foi o que você colocou. E ela sai daqui, sua denônia. Mas, a Mônica tenta convencer a Wanda, mas a Wanda não está de papo. Está achando que a Mônica Rambo é uma pessoa da sua ode, do mal. E ela diz, não, eu sou sua amiga. Estou tentando lhe ajudar, porque o Howard está tentando lhe causar o mal. Não é assim. Vamos conversar. E ela não quer conversar. E ela mostra também que tem super poderes. Já não é uma coisa, tipo, uma humana contra super heroína. Ela já mostra, fica com o olho azul também. Ela não conhece seus poderes. Provavelmente, a Mônica Rambo vai conhecer num curso dinâmico, ou de videoaula rápido do... E vai usar seus poderes no próximo episódio, no episódio 9. Mas ela não desconhece. Toda coisa é... Tenta com que... O Visão tenta chegar até a casa, mas nada deixa ele chegar. Já tem alguns dias que o Visão não consegue, porque ele está tentando com a Darcy chegar na casa e aparece sinal, aparece luz, aparece trem, aparece tudo que nunca apareceu na cidade para atrapalhar o Visão de voltar para a cidade. Até me entrevistam ele e ele fica... O que é essa entrevista? Eu vou atrás da minha mulher, né? Quando termina esse embatezinho entre a Mônica Rambo e a... e a Wanda, ela vai para a casa da Agnes. A Agnes tenta conversar com ela e tal. E aí que a gente vê quem é realmente a Agnes. A Agnes... Aí a Wanda diz, Cadê meus filhos? Vocês estão lá no porão? Vai lá. Quando ela entra, ela começa a ver umas paredes estranhas, um galpão diferente. E ela vai descendo, vai descendo. Encontra um local onde é um templo de bruxa. Sua mente vai... Bruxa, feiticeira. Aí a gente vê quem é a Agnes. A Agnes. A Agatha. A Agatha mesmo. A Agnes não é a Agnes. É a Agatha. É, gente. Ela é verdadeiramente uma coisa. Nós estávamos certos. Salva de palmas para a gente. Ela é a Agatha Rames. Isso mesmo. E aí, ela mostra todo aquele local e tenta conversar com a Wanda. E mostra... A gente vê quando a Wanda vai entrando na sala. Um livro. Esse livro. Provavelmente é um livro de bruxaria. Muita gente está... Eu acredito que seja um livro dos... Dos ensinamentos que ela tem, né? Que pelo que a gente vai ver no nono episódio, vai ter umas referências que eu vou comentar num vídeo do nono episódio. Que vai sair daqui a pouco também. Logo, logo vai sair. E aí, a Agatha mostra quem ela é. E mostra que muita coisa que a Wanda achou que estava controlando foi a Agatha que estava fazendo. Aí, a gente vê um outro comercial, uma abertura só da Agatha, que foi a Agatha que fez. A Agatha que está manipulando as coisas. E aí, a gente vê uma abertura tipo Família Adams, como eu falei logo no começo. E os Montes. Eu acho mais parecido com os Montes dos anos 50, Feito e Branco, mas também Família Adams. E a Agatha mostra totalmente que ela trouxe o fake Prieto, ela matou o cachorrinho, ela manipulou muita coisa. Ela viu aquilo, a oportunidade, entrou naquela jogada pra trazer, né? E aí, ela está conversando com a Wanda e a Wanda só escutando. Sim, fui eu que fiz isso. Tem uma cena que a Wanda está conversando na cadeira, no sofá, e outra pessoa pergunta. E aí, você já escuta a voz da Agatha falando... Ei, você está... Ela vai... Oi, não era pra não ter ninguém falando. Tipo, eu sou o diretor, eu sou o tudo, a Wanda pensa. Mas tem outra pessoa por trás. Isso é um puta spoiler, que provavelmente no episódio a gente vai ver. E se vocês gostarem desse vídeo, eu vou fazer vídeos da DJ, de outros episódios, comentando todos os episódios e cenas. E esse é o primeiro vídeo dessa temporada que tem cena pós-crédito. Terminou? Não fecha. Tem cena pós-crédito que é a Monica Rambeau encontrando o fake Pietro. Ou Pietro falso, ou não sei o nome que vai ser dado. Quando ela abre o portão lá pra descer, né? Porque nos Estados Unidos tem muita casa subterrânea pra casa de tempestade, aqueles redemoinhos e tal. E eles fazem muito casos num porão. Quando ela abre, o fake preto diz, ah, você está bisbilhotando sua curiosa. Mas antes, ela vê as luzes, tem uma raiz indo pra lá e ela consegue ver as luzes passando pela luz roxa que é do poder da Agatha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, compartilhe com todos os seus amigos e comente aí o que você achou do sétimo episódio. Teve spoiler, como eu comentei logo no começo, mas não deixa de se inscrever aqui no canal. De ativar os sininhos pra receber notificações das novidades que a gente vai trazer aqui. E muito obrigado, galera nerd. Que a força esteja com vocês. Valeu!